Não seja ciumenta Eu quero estar contigo a sós, bem alheio à multidão Pois o baile do tijolo é bom e o compasso do meu coração Segue o teu, segue o teu, segue o teu Juninho e vamos mão na mão Veja então, que o céu não fica longe não Eu te quero, sempre um pouco mais Nem eu mesmo sei, até aonde devo E por isso, me castigas Teus ciúmes trazem briga-se com outra, vou dançar Eu te quero, sempre um pouco mais Nem eu mesmo sei, até aonde irei E por isso, me castigas Teus ciúmes trazem briga-se com outra, vou dançar Não seja ciumenta-se com outra, me fez dançar Não fiques curiosa, sim, se com outra por te passar Só em ti, só em ti, só em ti Eu vivo a pensar, amor, nesse amor Eu são soimbear-se com outra, vou dançar Eu se desmeja com outra, vou dançar Eu se desmeja com outra Eu sonbear-se com outra, vou dançar